Fala meus amigos, estamos juntos aí pra mais um vídeo, desculpem a voz aí, tô zoado, acordei podre hoje, mas vamos lá, enquanto a gente discute, e tem que discutir mesmo, os ataques feitos ao Abel Ferreira, a hipocrisia da imprensa, de jogadores, jornalistas, enfim, existe uma outra treta, existe uma outra briga rolando que também merece nossa atenção, que é a treta com a W Torre, o Palmeiras cobra aí cerca de 130 milhões que a empresa deve pro Palmeiras, E aí, tem um outro lado dessa história que é bastante incômodo, o Palmeiras só tem garantido 3 jogos pro segundo turno do Campeonato Brasileiro, Goiás na rodada 23, São Paulo na 29 e Bahia na rodada 30, esses são os únicos 3 jogos que o Palmeiras tem garantido, Palmeiras e Cruzeiro na 19ª rodada, Palmeiras e Vasco na 21ª, Palmeiras e Fluminense na 37ª, não estão confirmadas, Mas pode ser que ocorram no Alias Parque com capacidade de público reduzido, e já tá confirmado que a gente vai perder Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Internacional e América Mineiro, ou seja, né, 4 jogos importantes, e também é uma boa chance do Palmeiras não poder enfrentar o Santos, E não poder disputar uma eventual semifinal de Libertadores, tudo por conta desse contrato aí com a W Torre. A W Torre diz que tá tudo dentro da normalidade, né, que existe uma média de jogos que o Palmeiras fica sem atuar no Alias por ano, que chega a ser cerca de 6 jogos, Mas segundo esse levantamento feito pelo Danilo Lavieri ali, confirmado pelo nosso palestra, essa notícia não é muito verdadeira, né, e aí tem um incômodo muito grande da Leila e um abre aspas aí, ó, Infelizmente o contrato com a Real Arenas não nos dá a possibilidade de vetar eventos e shows, se houvesse essa possibilidade, eu certamente vetaria também. Além de não recebermos os repasses previstos na escritura desde 2015, o que vem causando enorme prejuízo financeiro ao clube, Então essa guerra, essa briguinha aí judicial, me parece trazer o efeito colateral da ausência do Alias Parque por mais vezes, né, Porque como diz aqui na matéria, já sabemos que 4 jogos não teremos, em 3 possivelmente público reduzido, E pode ser que a gente ainda perca o Alias por mais jogos? Será que isso não é um revide? Será que isso não é um efeito colateral? Cara, eu não sou nenhum juísta, eu não sou especialista em inglês, eu não sou especialista em bosta nenhuma pra falar a verdade, Mas cara, na minha concepção, quando uma das partes fura o acordo, esse contrato não perde a validade? Eu acho que o Palmeiras tem um setor jurídico muito competente, e agora que essa briga parece estar escalando, Será que não cabe ao Palmeiras entender como romper esse contrato com a W Torre? Quer dizer, se a W Torre não cumpre com a parte dela, por que o Palmeiras tem que continuar cumprindo? Se o Palmeiras provar que a W Torre deve esses milhões ao Palmeiras e não tá arcando com o que tá previsto na escritura, Ué, então que o Palmeiras não arque também, pode ser um pensamento simplista, pode ser um pensamento idiota, Mas o pouco que eu entendo de direito, eu acho que quando a gente tem um contrato assinado, As duas partes precisam cumprir esse contrato, pra que ele continue sendo válido, ou eu tô errado? Se tiver algum advogado, um advogado, senhor advogado aí no grupo, no canal, comenta aqui pra gente, por favor, tá bom? Ó, outra coisa, nosso bolão tá chegando à fase decisiva, né? Vai zerar todo o ranking, a gente vai entregar os prêmios pros quatro primeiros, depois vai ter tudo de novo, né? Mais aí, o segundo semestre pra você concorrer a novos prêmios, tá? Então os cadastros aí no bolão da TV Alviverde, paga a taxinha de 10 reais uma vez no ano, você que já pagou, continua jogando, e é isso, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima e fui!